Eu acho que a gente vai fazer carinho, né? Posso abrir? Só ficar puta? Ah tá, só se deixar a Evolinha em cima de você. Ele é selvagem, Glorinha, não um bicho doméstico. Oh meu Deus. Meu Deus, que coisa linda! Vem cá, velhinha, vem cá, velhinha. Cuja mal, velhinha. Olha, voltas. Eu tô filmando. Oh meu Deus, eu tô linhando. Olha, eu quero passar a mão, nenes. Ah, cara, deixa eu abrir a porra. Não, tá bom, vou cá agora. Ah, eu vou abrir um pouquinho só. Glória! Não faz isso, Glória, eles arranham. Glória, você é doente. Glória! Menino, cuja mal bonita, cara. Ai, cara, eu vou pegar um... já sei. Eu vou pegar um cereal meu. Porra, que coisa linda na árvore, cara. Eles estão aí ainda? Estão, pô. Eu abri um aqui, tá? Tá, então é o teu. Foi de que aí você comprou hoje? Ah, tudo mesmo, naquele... duas ou três vezes. Maluca da Glória tentando alimentar o guaxinim. Guaxinim! Guaxinim! Ai, ele comeu. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha o canão do cânico de cachorro. É, você também. Deixa eu pegar. Aqui, ó. Isso. Porra. Caralho, caralho. Não vai dar a mão. Aqui, aqui, ó. Burro! Burro! Ele viu, ele viu. Passou direto. Ele viu, vai passar direto. Não, o outro tá com medinho. No pedaço, porra. Oh, meu Deus. Ai, dá pra esse aqui, dá pra esse aqui. Aqui, aqui, aqui. Na sua mão. Neném, 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 aqui, ó. Neném. Deixa de ser burro, neném. Ah, esse aqui ainda não comeu na mãozinha dele pegando. Caraca, modedão, hein, colega? Você tem o nome pra esse vídeo, Alimentando os Gostininhos. Ó, vai rolar briga. Ué, não, era um quatro. Aqui, não. Um quatro é no meio, né, cara? Seja humilde, né? Vai, você... Um de cada vez. Ó, aqui, ó. Toma neném. Tá filmando? Tá filmando? Toma neném. Ô, eu jogo e liguei as costas. Ai, eu tenho que botar esse vídeo no Yorkut, cara. No Yorkut. E eu falo, tá bom. Muito difícil. Filma a gente também, ó. Ah, doente. Malu que ele vai entrar. Não vai, cara. Eles estão com medo da gente, cara. Vocês não estão vendo? Ai, então depois ele invade. Ai, meu Deus do céu. Agora é maluca. Ih, moceguinho. Parece um mocego com essa mão. Ih, neném. Foi com o meu pra caralho. Ih, não. Comeu o meu cereal. Filho da puta. Filho da puta. Vou voltar aqui sempre agora. Aham. Não tem comida velha, não? Ele já vem aqui direto. Ana, quanto que você vai receber? 48 alguns. Eu acho que... Eu vou...